Alô você que acompanha o nosso canal, eu estou na região do Siridó, eita Rio Grande do Norte diferenciado Na minha frente pessoal está o misterioso, o castelo de Bivá, eita nóis, foi ali onde foi gravado o filme O Homem que Desafiou o Djal, esse filme que é sucesso nacional, eita nóis No momento o castelo está fechado para o público, mas há informações que esse castelo vai ser aberto ao público Em breve nós vamos ficar na expectativa, vamos ficar acompanhando assim que esse castelo estiver aberto Nós vamos voltar aqui para mostrar para vocês as curiosidades, as particularidades, o que tem de misterioso dentro desse castelo Pessoal, é um castelo no Nordeste, é aqui no Rio Grande do Norte, Carnaúba dos Dantas, esse lugar conhecido como Santa Vitória É o canal Vou Ali e Volto Já, levando vocês para conhecer o Siridó, Rio Grande do Norte, Cariri, Paraibano, Sertão, esse lugar diferenciado Estamos no Cariri da Paraíba, no Sertão da Paraíba, estamos no Siridó, estamos no Rio Grande do Norte também Estamos no Nordeste, levando você para conhecer as particularidades dessas regiões Eita nóis, como eu sempre digo, vou ali e volto já Fiquem ligados no nosso canal, nos nossos vídeos Que estamos na região do Siridó Estamos por cá, mostrando para você o que tem de melhor Olha só o céu, olha o sol Eita nóis, é verão É o Nordeste, é o canal Vou Ali e Volto Já Como eu sempre digo, agora sim Vou ali e volto já Eita nóis, é verão Eita nóis, é verão Eita nóis, é verão Eita nóis, é verão Eita nóis, é verão